Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com o meu amigo aqui. Puxa vida, fazia tempinha que eu não via ele. Eu sinto muitas saudades dos meus amigos. Ainda bem que às vezes, né, eles vêm para uma entrevista e eu mato a saudade. E assim nós conversamos com os profissionais e levamos até vocês muitos assuntos importantes que interessam a todos. Não tem um assunto de saúde que venha para o nosso estúdio que não interessa a alguém. Tudo interessa. Principalmente este assunto que nós vamos tratar agora, que é sobre engasgo. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez por mais um convite. Estou bem sim, graças a Deus. Então tá. Por que agosto roxo, que vai tratar, que no caso nós vamos falar sobre o agosto roxo, que é engasgo? É, por que agosto roxo no agosto dourado, né? A gente tem esse casamento, assim, o agosto dourado é o agosto da amamentação, que é uma coisa bacana, né? Toda essa trajetória, essa busca, exaltando e enaltecendo o processo do amamentar. Então, por que não falar de algo paralelo a isso, né? A gente tem essas intercorrências no ato da amamentação, e não só na amamentação, quando a criança começa a ter um outro perfil de dieta, ou bebê, ou lactante, e de repente acontecem essas intercorrências que é o engasgo. Parece que não, mas a incidência de engasgo é algo muito relevante, né? E quem que é acionado pra isso daí? Costumeiramente é o pessoal do SAMU. Então, se existe uma equipe que possa, né, falar com propriedade mesmo, o número de atendimento em um morama, é o SAMU. E o morama tem esse agosto roxo, que é assim, essa campanha do engasgo é algo moramense. Eu não sabia disso. Eu tô vendendo o peixe que eu comprei, porque quando nós fizemos a reunião pra voltarmos com as atividades e as campanhas dentro da esfera das políticas de saúde, né, do município, foi falado isso pra nós, que essa campanha, ela é um moramense, e eu vejo isso como motivo de orgulho. Que bom. Então, assim, a campanha voltada ao engasgo e o seu processo de prevenção, e o seu processo de atuação, de como proceder diante disso, isso é um moramense. Então, assim, fez esse casamento da amamentação, de enaltecer a amamentação, de como nós, né, divulgamos esse processo, e também o engasgo atrelado a isso, de como, né, desenvolvermos, né, como lidar com o engasgo diante dessa intercorrência. Então, o agosto roxo, ele leva esse nome por conta disso. E por que roxo? Porque o engasgo, você limita a entrada de ar, de oxigênio, e a criança fica roxinha, né, então acaba tendo esse nome aí de agosto roxo. Agora, você falou do SAMU, é muito bacana mesmo, né, a gente poder falar do SAMU. Logo, logo, eu vou convidar alguém do SAMU para vir no programa, para falar sobre todas essas situações, né. Porque uma vez eu conversando, né, com o médico do SAMU, eles falam assim que, às vezes, o corpo de bombeiro chega primeiro, logo eles chegam, eles trabalham meio junto, às vezes, em certas situações, né. Às vezes, acontece isso. Como aconteceu com o bebê há pouco tempo, que a mulher saiu com a criança nos braços, pedindo socorro, e encontrou alguém do corpo de bombeiro e ajudou. Então, eu vejo, assim, que o SAMU, ele faz um trabalho lindíssimo, maravilhoso, muito abençoado. Ainda bem que tem vocês. Eu já tive, eu já precisei do SAMU, por motivo mesmo de alguém doente da família, né, e o quanto que eles são prestativos, né, e rápidos também. Então, eu gosto muito, né, tanto do SAMU quanto do corpo de bombeiro, se um, às vezes, não chega em tempo, mas o outro está por perto, então eles vão fazendo até que o SAMU chegue, porque chegou, é ele que toma as rédeas da situação, né. Eles estão em primeiro lugar no caso, né. E, assim, nós sabemos, por exemplo, que, até aproveitando o momento, de falar que, como está sendo feita essa campanha hoje, o Morama, né, nós nos reunimos lá na prefeitura, pessoal da Secretaria de Saúde, regional, rótere, né, naquele dia eu fui representando a universidade, né, representando o curso de medicina para a universidade, então, de como nós iríamos elaborar essa campanha mesmo, né, do agosto roxo. E o objetivo é capacitar, o objetivo é passar uma educação mesmo para essas gestantes, para as puérperas, para a mãe de puérpera, mãe de gestante, ou tia, ou aquela pessoa que possa socorrer aquela mãe naquele ato mais, assim, que é um ato mais intenso, naquela situação mais perigosa, mais, né, estressórica. Então, porque muitas vezes ela vai ligar para o SAMU, a pessoa do outro lado, é um médico regulador, ele vai explicar para a mãe, vai tentar contornar a situação, vai explicar. Ele dá as dicas para ela. É, vai dar as dicas. Se ela tem já uma orientação prévia, se ela tem uma orientação prévia, fica muito mais fácil. Mais fácil para ela agir. E tem dados para isso, né, tem dados epidemiológicos, o número de engasgos em Morama, os dados, eles são valorizáveis, e nós temos dados também da diminuição de casos de engasgo, depois que começou a trabalhar essa questão de educação, né. Antes da pandemia, foi realizado um evento grande no Centro Cultural Schubert, onde foram mães, foram puérperas, foram familiares, né, atividade com boneco, isso foi feito, toda uma prática, o pessoal do SAMU, corpo de bombeiros. Então, assim, foi feita uma oficina mesmo em relação a isso. Isso é muito bom. Isso resultou, assim, num ponto muito favorável diante das situações de engasgo, porque, infelizmente, isso vai acontecer, né, essas mães souberam como agir naquele momento, né. Então, a resposta negativa frente ao engasgo, ela acabou diminuindo de uma maneira muito importante, porque souberam como lidar com a situação. Esse que é o ponto mais marcante, é esse o objetivo. Então, busca-se nessa campanha a capacitação de como lidar com o engasgo. Esse é o objetivo. Como lidar com isso? Como que mantém essa calma? Porque você é mãe. Vai ter calma nessa hora. Imagina teu filho bebezinho, né, como você lida do bebezinho, ali afogadinho, roxinho, mudando a coloração. Ai, Jesus. Uma mãe sabe, um pai sabe, né. Eu, como profissional de saúde, até no dia que os alunos foram capacitados para isso, até comentei com eles que eu era recém-formado, eu tive essa experiência com um lactante, que caiu na minha mão. Eu olhava para o pai, eu olhava para a mãe, eu era desesperado. Eu acho que eu mais desesperado que os dois. Então, assim, quando o bebê desafogou, entendeu, desengasgou, eu não sabia se eu pulava, acho que eu pulava mais com os pais de felicidade, entendeu? Então, eu fiquei mais feliz com os dois. Então, a gente realmente se sente naquela questão do alívio mesmo ali, né. Isso é muito importante. Então, essa capacitação, ela vem com essa proposta. Diminuir as intercorrências negativas frente ao engasgo. Esse é o objetivo. Agora, as crianças que se engasgam, no caso, são recém-nascidos ou são crianças já dos sete, oito meses, por aí? É, na verdade, assim, se nós pegarmos ali o recém-nascido, ele vai engasgar no peito da mãe, né. Isso, no peito da mãe. Por isso que a gente faz esse paralelo aí com a amamentação. Inclusive, é até interessante falar sobre isso, porque tem muita... É marinheiro de primeira viagem que fala, né, aquela mãe que nunca amamentou, não sabe muito bem. Aí, às vezes, o bebê é meio fominha, né, aquele bebê meio desesperado, e ele pega o bico e tal, não sabe muito bem, exagera e acaba afogando ali, acaba engasgando. Então, a mãe não sabe como lidar, pode acontecer também nessa faixa etária aí, entendeu? E aquele bebê com uma idade um pouco mais avançada ainda em meses, em meses, começa a mudar o padrão de higiene, ele pode engasgar também. É variável. Isso é variável, entendeu? É variável no que diz respeito à questão da idade da criança. A gente pode ter... É importante deixar isso claro para não ficar uma coisa meio, assim, não criar um rótulo aí. Ah, não, eu vou ficar mais tranquilo porque o bebê que é só mama no peito, ele não vai engasgar. É até preferível deixar uma coisa bem assim. O bebê que mama no peito, ele vai engasgar. E o bebê que a mãe mudou a dieta, a partir dos seis meses, começa a mudar a dieta e coloca uma papinha, ele vai engasgar também, entendeu? Porque a papinha também engasga. Então, as mães que estão em casa, que sabem disso daí. Mãe, o bebezinho, ele engasga no peito. Ele engasga com papinha. Então, tudo engasga. Tem que tomar cuidado. Tem que capacitar para saber como agir. Não, e você falando assim, eu lembro de muitas situações, isso aconteceu até um fato, um parente meio distante, mas aconteceu. É, da mamãe amamentar ela, deitada, à noite de madrugada, o bebezinho ali amando. Daí, o que que acontece? Geralmente, a mulher está com o peito cheio. Ela está com o peito grande. E o bebezinho pequenininho. Então, ele está lá amando. Daqui a pouco, você tranca o nariz dele com o seio, você dorme. E, às vezes, acontece o pior. Infelizmente. É, assim, nesse processo de amamentação, até eu tenho, né, duas colegas médicas aí, que a gente está organizando fazer até uma... Até eu ia propor para você um dia uma entrevista bacana. Mas, claro, a hora que você quiser. Eu estava em Curitiba no final de semana, falando sobre depressão, a depressão do pós-parto. Aí, eu lá fosforilando com o meu professor e falando, olha, eu quero trabalhar uma palestra sobre amamentação, mas, assim, quando as flores não têm aroma. Porque, no processo de amamentar, tem mulher que sofre, faz fissura de bico mamário, esse processo todo. Bebê que não pega direito. A mãe que fica mal. A mãe que sofre, que se sente inútil. Tem todo esse processo. E, nesse processo de amamentar também, tem aquela mãe que dá o peito para a criança como se fosse uma mamadeira. E a busca por esse laço afetivo, que é muito bonito, que é muito legal. Isso é muito da natureza, né? Da natureza, isso é legal. Mas, algumas trocas podem ser perigosas. E isso é uma delas. Da mãe oferecer o peito para o bebê, para ele mamar enquanto ela dorme. Isso pode ser uma coisa perigosa. E, às vezes, naquele afã da criança mamar demais, também, de apertar. Tem mãe que ela não sabe muito bem e ela vai ordenhando. Então, o bebê, ele faz a sucção dele. Ele faz a sucção e ela demais, ele engasga. Entendeu? Então, alguns processos, eles são, assim, às vezes, quando são mal orientados, acaba tendo uma resposta não muito favorável. Então, isso que você falou é algo muito perigoso. A gente sabe que muitas mães já fizeram isso daí e muitas fazem até hoje naquele processo do estreitamento do laço. De colocar o bebezinho do lado, né? E de amamentar. Porque elas acreditam que a cria dela não será machucada pelo instinto maternal ser muito aprimorado, né? É. Nós já fizemos umas matérias aqui. Eu entrevistei uma doula esses dias. Eu vi a tua chamada, assim, no celular. Show de bola. Muito, 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 muito bom. Aí eu saí, fui pra rua, muita gente comentou. Nossa, eu não sabia o que era uma doula. Então, gente, é isso que acontece. Nós estávamos falando sobre a urdenha, sobre o bico do seio, tudo, que dá problemas, né? Mas também tem aquele porém que já veio dentista, né? Doutor André Ribeiro, um abraço pra ele. Ele veio aqui no estúdio, ele falou que a mãe tem que dar, amamentar com a criança em pezinha. Colocar ela em pezinha. Não deitada. Então, em pezinha. Assim, gente, é tudo mais fácil. É tudo mais fácil. Ele engole. Legal, né? Se engasgar também, né? Mas é mais difícil engasgar. Por quê? Ele está de pezinho. O leite não vai lá pro nariz. Se ele está deitado, o leite lá vai pro nariz, já. A questão do posicionamento. Eu vejo assim, né? Sou mãe, sou avó. A questão do posicionamento, além da projeção, da formação de cavidade, né? Vendo pelo âmbito da odontologia, né? Até no futuro, o desenvolvimento da criança também. Tem crianças que elas têm um componente aí dessas manifestações de via aérea superior, essas rinites, por exemplo, por má formação mesmo de cavidade oral. E isso interfere no desenvolver da criança. lá no processo da movimentação, entendeu? Então, tem muita coisa que sofre pela orientação, que foi um pouco mais restrita, né? Só que hoje, isso está... Isso hoje... O acesso é mais fácil. Hoje, essas mães têm acesso às informações de um dentista que vem e traz isso daí, entendeu? Que antes não tinha, que você não teve, que minha mãe não teve. É diferente, né? Hoje já tem. Aí fica mais fácil. É verdade. Gente, o papo está tão gostoso, mas... Olha, eu prometo. Você promete para mim que você vem no programa breve? Prometo. Eu só queria falar uma coisa para as pessoas saberem como está funcionando isso em Umorama, que é importante a gente falar, né? Em Umorama, está sendo feita uma capacitação às unidades básicas de saúde, com profissionais da rede pública, dentistas estão trabalhando, os enfermeiros, os médicos, e também os alunos de medicina. Então, toda uma equipe foi montada, um profissional, ninguém trabalha sozinho, é um grupo, está trabalhando, uma assessoria de pessoas também fora da própria Secretaria de Saúde, então é uma equipe grande, é uma operação de formiguinha mesmo, né? A enfermeira Jaqueline também está sendo a responsável de organizar todo esse pessoal, toda essa agenda, então é um trabalho muito bem feito e assim, todo mundo ajudando. Então, assim, as equipes, as unidades básicas de saúde, estão chamando essas parturientes, as puérperas, chamando também as gestantes, né? Todo mundo, cada um da sua maneira, colaborando para essa ação ser desenvolvida. Então, acho que o Morama está de parabéns. E graças a Deus está acontecendo, porque isso estar acontecendo é uma coisa muito boa, porque é sinal que nós estamos voltando com quase normal, né? É uma doença que está recuando, nós estamos conseguindo voltar a passos de cágado, né? Com padrão quase de normalidade, né? Isso é uma coisa muito positiva. Verdade. Eu adoro conversar com o doutor Igmar, gente, sério mesmo. Não é porque ele é meu amigo, mas eu gosto, porque tem muitos assuntos e ele, por ser médico de família, então ele tem muitos assuntos e ele tem muitos assuntos e experiências também, mas promete que você volta logo? Prometo. Não vai ficar mais preso no escritório, não, né? Prometo. Eu, é sempre assim, né? Porque os médicos sempre têm sempre os seus pacientes e tem que dar atenção para os pacientes e o programa é assim, a hora que o médico tem aquela folga que ele vem e ele traz toda a experiência, tudo que ele, os cursos, eu falo que eles fazem, eles viajam muito, sempre se atualizando, se aperfeiçoando e é isso que nós queremos, é sempre esses médicos bem atualizados dentro do programa da Tamires, né? Então, eu peço que você volte logo, por favor, para a gente continuar esse bate-papo, tá? Porque nós temos muito o que conversar, muito o que falar para vocês, pais, não só para as mamães, para os pais também, né? Porque quando eles vão dormir, aos dois, a criança fica no meio e daí acontecem muitos problemas, né? Muitas situações bem desagradáveis, muito tristes, mas é tudo isso que eu quero conversar com ele numa próxima entrevista. Sim, pode deixar. Você vem, né? Vem, não, pode deixar. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço, convide sempre. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já. E aí E aí E aí E aí